Jovens que completam 18 anos em 2016 vão poder fazer o alistamento militar pela internet em nove estados. É preciso informar o CPF e os dados da certidão de nascimento, da carteira de identidade ou do documento de nacionalização. O alistamento militar online está disponível no Amapá, Pará, Maranhão, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. E pode ser feito até o dia 30 de junho no site www.alistamento.eb.mil.br.